O que você está fazendo aqui? Nada, eu não tinha pra onde ir, tava dando uma volta e vim ver como é a casa que você trabalha. É essa aí, olha como é bonita. Bonita, sim. Já aprontou alguma? Eu? Tá louco. Eu queria falar com você um instante. Eu precisava falar com alguém. E só pode ser com você. Conheço você, Liz. Você não me viu, eu pareço um anjo. E tanto que não tem nada que te interesse. Você acha que é difícil lidar com essa gente? Você me viu com o Ricardo? Eu vi, dona Paula. É fácil, porque eles estão sempre pensando que a gente não sabe nada. A nossa situação é terrível. Nós nos amamos. Uma babá não entende de amor maior. Eu acho tão bonito quando duas pessoas se gostam. Você não pode dizer isso a ninguém. Não, nunca. Eles nunca acham que a gente vê as coisas que a gente pensa. Dona Paula está lá no quarto com o neném. Então fica tudo muito mais fácil. Quando eles estão indo, eu já estou voltando de velho. A bola já chegou? Ela chegou agora há pouco. Eu já volto. Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar. A gente é pobre, não é? A gente não sabe nada. Meu Deus! Mas vocês estão ficando loucos? Você tem que tomar cuidado para não perder o emprego nisso. Que nada!